Alô amigos, sejam bem-vindos, o Ronda está começando. Obrigado pelo carinho de vocês. O programa que hoje tem a maior audiência da cidade está no ar e vai atacar um problema importante. A falta de água voltou. Não é uma boa notícia, seguramente não é. Moradores aí de vários bairros estão preocupados por causa disso. Nós não começamos necessariamente com uma notícia policial, mas uma notícia muito importante para a nossa cidade. Daqui a pouco, o porquê disso tudo, hein? Por que que ainda existe a falta de água na nossa região? Hoje também no nosso programa nós vamos saber mais um pré-candidato a prefeito de Linhares é anunciado na Câmara Municipal. Miltinho, colega, que antes pertencia ao PSDB, agora foi para o PSC e disse que quer concorrer à prefeitura de Linhares. Daqui a pouco ele vai estar aqui comigo nos estúdios. E aí nós vamos perguntar tudo para ele. Será que é possível isso? O cenário político de Linhares hoje é favorável para termos um Miltinho, colega, nessa disputa? Daqui a pouco nós vamos saber. É isso aí, é assim que nós começamos, então, no rádio ou na TV. A notícia chega até você. E olha, eu estive hoje na Lagoa Juparanã e eu fiz uma coisa muito interessante para... É claro que para mim, como jornalista, foi fundamental. Eu percorri vários quilômetros dessa Lagoa Juparanã. Gente, é impressionante como nós precisamos preservar a Lagoa Juparanã. Uma lagoa muito vasta. Há quem diga que é a segunda maior do Brasil em volume de água. Existem contestações a esse dado. Mas o grande detalhe é que eu diria, então, ela é destaque no Brasil em volume de água. Para não comprar briga com ninguém, não é? Agora, o grande detalhe disso tudo, sabe o que é? Existem muitas algas, existe um assoreamento muito grande e vários crimes ambientais que nós encontramos hoje de manhã ao longo, na extensão dessa Lagoa Juparanã. Daqui a pouco, se der, eu vou mostrar essa visita que fiz juntamente com um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente, que me acompanhou e deu várias respostas importantes para nós aqui, para nós, comunidade. É importante saber. Agora, lembra da falta de água que lá atrás era muito mais latente? Ficou pior ainda. Moradores reclamam da falta de água aqui na cidade de Linhares e eu quero trazer informação. Quem é o repórter, hein? Quem é? Juliana Dias? Juliana Dias, me conta. O tanque está de louça, meu filho. O tanque de louça, a roupa para lavar e sem água. Querendo viajar sem poder. Então, é uma calamidade, né? A gente ficar sem água é muito ruim. Dona Alessir é uma das pessoas que já sentem os efeitos da falta d'água. Moradores de quatro bairros Novo Horizonte, Shell, Interlagos e José Rodrigues Maciel estão sem água desde a última quarta-feira. O abastecimento de água foi suspenso por causa do rompimento de uma adutora do serviço autônomo de água e esgoto de Linhares, na localidade chamada Poduchel. Seu Jairo é dono desta sorveteria no bairro Interlagos. Trabalhar sem água está sendo um desafio. Sem água fica complicado, né, de trabalhar, né? Aí começou a faltar água desde ontem, então a água não sobe para as caixas. Aí os pouquinhos que eu tive, quando eu estou colocando numa vasilha para manter a limpeza, né, no ambiente, mas fica complicado. Aqui na casa de dona Iná, no bairro Novo Horizonte, a situação é essa aqui, ó. Não tem água na torneira há três dias. Ela já está sem água antes mesmo do rompimento da adutora. É isso mesmo, dona Iná? É, tem três dias que eu estou sem água de torneira aqui. Fica muito difícil para a gente, não fica? Demais, né? Fica, muito difícil. Fica roupas até sem poder lavar, vasilha, mas vamos esperar chegar que vai chegar um dia. E para economizar água, a aposentada resolveu dar aquele jeitinho brasileiro na hora do almoço. O pouquinho que eu tinha eu esquentei, né? Na vasilha da salada eu coloquei outros ingredientes para eu não sujar mais vasilha. Porque a dificuldade de água sem água é muito difícil para a gente, né? A escola Polivalente 1 também precisou mudar sua rotina. Os alunos foram dispensados mais cedo, nesta quinta-feira. A gente não tem outra alternativa. Então, para que nós não possamos, assim, repor essas aulas no sábado, a gente leva até um determinado horário que é considerado letivo, para que os minhas não tenham prejuízo posterior. Enquanto o abastecimento de água não for normalizado, a população deve economizar. Pois é, nós tivemos várias promessas, não é? Vamos resolver daqui, resolver dali, vamos resolver acolá, não é isso? Tem muita gente aí me ouvindo e gente que falou aqui, ó. Vou resolver. E até agora nada resolvido, hein, senhores? Nada resolvido. Alô, sai. Vamos resolver isso o mais rápido possível, gente. Não é não? Não, a população de Linhares já não aguenta mais isso aí, ó. Falta d'água daqui, falta d'água. A água, várias fotos chegaram ontem, não é? Aqui, várias fotos chegaram no WhatsApp do Honda. 9850-6060, se você tiver, eu quero que mande de novo. De uma água terrível, não é nem barrenta, não. Não dá para beber, é isso aí. Daqui a pouco eu vou retornar a esse assunto. Gente, esse negócio do Lula na Casa Civil, essa mudança toda, esse fogaréu na política brasileira, também está rastilhando aqui no Estado do Espírito Santo. Será o que se comenta, hein, entre os políticos do Estado do Espírito Santo sobre tudo isso? Essa mudança gigantesca, esse confronto, às vezes, de políticos com integrantes do Poder Judiciário. Como é que isso está na cabeça do capixaba? Nos bastidores da política, Priscila Serqueira, me conta essa história. O clima hoje na Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi de tranquilidade. Apenas no gabinete do deputado José Carlos Nunes, do PT, teve movimentação. A gente compreende a importância que o Lula tem para o nosso país. Primeiro, tenho certeza e convicção de que ele vai tratar essa questão do parlamento, junto com o executivo, de maneira bastante diplomática. Tenho convicção de que ele trará e vai trabalhar com certeza no sentido de criar uma estabilidade política no nosso país, discutir e pensar uma agenda positiva que possa discutir o desenvolvimento econômico, casado com o desenvolvimento social. O deputado e outros integrantes do PT se reuniram por horas a portas fechadas com vários representantes de movimentos sindicais do Estado e também com lideranças da CUT. No final do encontro, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, aqui do Espírito Santo, falou sobre a posse de Lula. E chamou a Operação Lava Jato de show midiático. O Sérgio Moro, que acha que está acima da lei, acima da Constituição e acima inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um juiz de quinta, vivendo através do show midiático para poder se promover e fazendo espectralização no sentido de dar o golpe. Mas nós estamos na luta contra o golpe, em defesa da democracia. Já no plenário da Assembleia, duas audiências e um fórum dos direitos da mulher dividiam a atenção dos deputados com o principal assunto do dia. Acredito que isso nem deveria estar no escopo das intervenções que o governo federal teria para fazer nesse momento e teria esse nome como uma reserva. Mas vendo no desespero da perda do mandato, acabou lançando mão desse instrumento que acabou inflamando mais ainda os ânimos da população. Eu estou literalmente indignada. Eu acho que o povo brasileiro, este país, um país maravilhoso, um país imenso, nós não merecíamos ser tratados desta forma. Ela ter a coragem de afrontar os brasileiros e brasileiras, dando posse ao ex-presidente Lula, que está com o DNA marcado em todas as falcatruas deste país, todas. E eu não estou dizendo que é só ele, não. Tem muitos políticos metidos nessas falcatruas, mas o que nós não podemos, quem tem compromisso com a população, quem tem compromisso consigo mesmo, nós não podemos nos omitir. Eu aprendi uma coisa que diz assim, no direito, os alunos estudam que, na dúvida, absorva-se o réu. Tem um estudante de direito aqui e ele vai... É isso mesmo? É o chamado indúbio pro réu? É isso? Muita besteira eu tenho ouvido disso aí. Ô gente, um casal foi preso hoje no bairro Aviso. Eu tenho as imagens desse casal. Por gentileza, coloque aí. Se eu tiver... Ah, daqui a pouco? Então tá, daqui a pouco nós vamos ter mais essa. É mais uma prisão que acontece aqui na cidade. E aí adivinha só. Droga, dinheiro, aquela coisa do tráfico de drogas, não é? Daqui a pouco eu volto com outras informações. Segura aí. Atenção, senhores moradores de Linhares. 9-8-50-60-60 é o nosso WhatsApp. Pode tirar uma selfie aí, você que tá vendo o Honda junto com a sua família. Tire uma selfie e mando pra cá. Vou mostrar. Eu vou mostrar a você e a sua família. Pode mandar pra cá. Ô gente, vou chamar agora esses buracos, avenidas totalmente esburacadas na cidade de pedaços de mau caminho. E não deixam de ser, não é? Não dá pra transitar neles. E olha, a nossa reportagem foi atrás disso. Porque o povo já não aguenta mais esse tipo de probleminha social. Deixa o buraco aqui, o buraco ali. Buracos em avenidas de Linhares. Que isso? Põe no ar. Os desníveis e buracos podem ser vistos em toda a extensão da avenida José Armani, no bairro Linhares 5. Para desviar dos buracos, alguns motoristas invadem a contramão. Outros não conseguem frear a tempo e acabam caindo. Um risco para quem trafega por aqui todos os dias. Muito risco para motociclistas, principalmente, né? Porque buraco, assim, qualquer coisinha pode cair. Então, para quem tem carro é menos pior. Mas bem complicado. Já era pra ter dado um jeito, né? Muito buraco mesmo. Tá horrível. A gente precisa de uma manutenção nesse bairro. Muito buraco. Carro eu já passei aqui. Já foi lá atrás. Então, tem uma buracada. Tem mais eu que tenho carro novo. Da casa tem uma pancada. É ruim de passar aqui. De carro não passa, não. Os acidentes acontecem com frequência. Esse morador já presenciou vários. Já indo nas formas de testemunho. É uma pouca vergonha isso aqui. Está uma pouca vergonha isso aí. Só que neste local da avenida José Armani existem um, dois, três buracos. Um perto do outro. E segundo os moradores daqui do bairro, a situação piora ainda mais quando chove. Aumenta, aumenta e entope tudo. Isso aí vira uma lagoa só. Está aquele buracão, né? Está em tempo de acontecer acidente aí. Aí daqui a pouco vem o carro deles com a caçamba deles e pensa que vai trazer já o asfalto e colocar ali. Eles não colocam o asfalto. Eles colocam pó de pedra e areia e tiram a macrãzinha de cima do reboque e ir para ali e pronto, vai embora. E aí para baixo está tudo desse jeito aí, essa buracada. As más condições da via é um problema antigo. Não é a primeira vez que os moradores e motoristas reclamam. Pois é. Olha, o negócio é o seguinte. Vamos lá para o caso do bairro Aviso? Agora eu posso? Coloca aí então. Imagem lá do bairro Aviso e mais um casal, gente. Tudo de gente boa. O casal foi preso lá no bairro Aviso. E eles só tinham isso aí, uns periquitos ali, uns passarinhos, negócio. Tinha droga também, tinha dinheiro também. Dá só uma olhada. Segundo a polícia, esse casal aí é acusado de estar a serviço do tráfico de drogas. Encontrados com eles, adivinhe só, quase 30 mil reais. Aliás, a droga que eles estavam renderia quase 30 mil. Eles tinham cerca de 3 mil reais, que é esse dinheiro que aparece nas imagens aí. Mais um casal que vai parar na cadeia, não é? Pode voltar aqui para mim, que ontem teve também manifesto, foi contra a indicação do Lula para a Casa Civil, aqui na cidade de Linhares também. Põe no ar então. Foi de estudantes do Colégio Estadual que foram para as ruas. Teve um apitaço. Tem umas imagens? Mostra aí. Apitaço está aí. Sérgio Moro. Linhares está com você. Eu não estou não, viu, gente? Linhares está com você porque eu acho que essa investigação precisa ser a partidária. Eu não estou com ninguém. Eu só quero que as coisas sejam esclarecidas. Quem errou tem que pagar. Não tem jeito. Mas aí está o morador de Linhares que também não ficou alheio a essa situação toda. Foi para as ruas. Foi protestar. É isso aí. O protesto ainda é livre, não é? Mas eu vou lembrar mais uma vez. Pode voltar aqui para mim. Conheçam, por favor, uma coisa chamada Indúbio Pro-Réu. Na dúvida, absorva o réu. Gente, daqui a pouco, mais um pré-candidato em Linhares. Miltinho, colega, agora é do PSC e eu vou entrevistá-lo daqui a pouquinho. E quem é que está me visitando hoje? Miltinho, colega, o presidente da Câmara Municipal. Tudo bem? É sempre bom ter você aqui, o senhor aqui. Obrigado, Zéias, pelo convite. Nossos amigos do Ronda da TV que nos acompanham em mais uma oportunidade aqui de debater. Obrigado pelo convite, Zéias. É sempre bom. Quero mostrar a imagem de ontem da Câmara Municipal, por gentileza. Porque ontem o PSC, olha aí, é o Partido Social Cristão, né? Partido Social Cristão entregou essa camisa verde aí, que eu carinhosamente chamei da invasão dos periquitos em Linhares. Que esse povo ontem lotou a Câmara Municipal. Mas, na verdade, é uma onda verde que chega para o cenário político de Linhares. E aí eu quero dizer, em letras garrafais, que Miltinho, colega, através do PSC, tem pretensões agora para concorrer ao pleito rumo à Prefeitura Municipal. É isso ou não é? Nós tivemos um convite do Partido Social Cristão para estar filiado na noite que passou, para discutirmos, para debatermos com um caminho diferente. O presidente estadual esteve aqui ontem, nosso Reginaldo Almeida. Auditório lotado, inclusive. Graças a Deus os amigos estiveram presentes, algumas lideranças comunitárias. Na verdade, a população, as famílias, você pode observar, com todos os seus familiares. Um evento gostoso, um evento, num momento muito difícil, que falar de política no Brasil, com todo esse engudo que vem acontecendo no país. É verdade. Tem sido nojento, desculpe a palavra, José, mas é a verdade, é o que o cidadão hoje sente, mas os movimentos no nosso município não podem parar, porque a política já está chegando. E você ter o seu nome, um convite para ser pré-candidato a prefeito por um partido, me deixou muito feliz. E o Reginaldo ontem, junto com a Executiva Municipal, o Pastor Miravaldo, e com isso nós fechamos ontem a maior bancada da Câmara Municipal do PSC, com a vinda do vereador Dimar Vitoras, nós temos quatro vereadores do PSC hoje, dos 13. Então hoje é o partido mais influente na Câmara Municipal. Isso aí, hoje seria o partido mais forte, mais influente, o partido... Pode ser um partido considerado de médio para pequeno no cenário nacional, mas aqui na cidade não. É, na verdade a nossa bancada agora cresce, né, na âmbito federal nós temos 14 deputados, 15 deputados federais agora, um senador da República, mas a gente vem crescendo. Eu recebi a ligação do presidente nacional na última sexta-feira, me convidando para não só filiar, mas colocar o meu nome à disposição dos Linharenhas como alternativa. Na verdade uma alternativa é que as pessoas estão... Se pararmos para analisar, Oséias, nós já estamos, a população, observe, 43 anos com os mesmos grupos políticos no município. Então eu não quero ser situação e nem oposição, eu quero quebrar os retrovisores, eu quero debater minha cidade lá na frente. Trata-se do novo. Os problemas, mas não é novo de idade, não, porque 33 anos... Não, o novo para a política. Atitude. Atitude diferente, atitude inovadora. É o que nós estamos, eu quero ser uma opção, uma alternativa. 43 anos, eu tenho 33 de idade, nós já estamos a 43, não é que foram ruins, não vou dizer que foram ruins, a cidade desenvolveu. Mas ideias novas, ousar, inventar, o município está precisando de economizar o seu custo. Enfim, é um desafio muito grande. Eu tenho feito um comparativo, o Oséias me permite, que o município de Linhares é grande, mas ele é um município caro para se manter. Porque manter 110 escolas, 35 postos de saúde, um hospital público municipal, nós vamos ter as contas da prefeitura com isso tudo, eu costumo dizer que, e fazer um comparativo um pouco forte, mas real. As contas da prefeitura hoje é como aquele terremoto que aconteceu no Haiti. Elas estão destruídas. Então, difícil disputar uma pré-candidatura com um pré-candidato a Linhares, vai ser muito difícil. Mas o desafio maior vai ser administrar um município que perde receita, que não vai deixar de crescer, e que vai precisar das suas contas públicas, e vai precisar do cidadão de Linhares participar para conseguir organizar e fazer um município forte. Então, nós vamos ter aí um grande desafio. E eu fiquei muito feliz ontem na presença das pessoas, o plenário ficou lotado da Câmara, a parte externa da Câmara. É muito feliz pelo apoio que eu recebi das comunidades, dos partidos políticos que ali estavam representados, de outros partidos. E a responsabilidade de ser do Partido Social Cristão é uma responsabilidade muito grande. É um partido que defende o princípio familiar. Exatamente. Ela defende o princípio familiar, entendeu? E, graças a Deus, representado ontem com a minha família, tive o apoio pela pré-candidatura da minha família. Todos da minha família estavam lá presentes, dos amigos. E eu tenho agradecido muito a Deus, muito a Deus. Eu sei que o momento não é bom. O momento de você ver atitudes, como pude observar na matéria aqui anterior, atitudes nacionalmente que deixam o cidadão com nojo da política. Porque, realmente. Mas eu tenho perpetuado por uma fala, e faço esse chamamento hoje ao cidadão, que é, se os bons, na verdade, se as pessoas do bem desistirem, esses podres, os abutres, vão perpetuar. Então, agora é hora de fazer um mix, de limpar, de lavar. Então, chega. É um basta que nós observamos hoje as pessoas no Brasil inteiro se movimentando em rede social. E, realmente, o país vive um engodo, uma coisa nojenta, poraca, na sua política, com os acontecimentos que vêm acontecendo. Que tem que ser combatido, né? Que tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Ninguém suporta isso mais. Então, José, ser uma alternativa no momento tão difícil dele é um desafio muito grande, mas Deus tem me dado muita força. E, principalmente, os cidadãos de Linhares têm me influenciado muito nessa caminhada. E eu vou pedir a Deus aí que ilumine essa pré-candidatura pelo Partido Social Cristão, que fiquei muito feliz na festa ontem e vi nossos amigos lá na Câmara Municipal. Pois é. Então, para a gente fechar aqui, isso é um papo muito longo, né? E eu não tenho esse tempo aqui. Mas, com base ainda nas imagens, eu tenho ainda as imagens aí, por gentileza, repita lá para mim, porque o presidente do partido ontem, ele falou de uma coisa muito importante. Eu estive lá como jornalista e aí eu pude perceber. O Cláudio Henrique também estava lá, representando o departamento de jornalismo aqui da emissora. E aí, o que ele disse foi o seguinte, o partido PSC está executando um projeto em Linhares. Ele disse isso ontem, letras garrafais, inclusive. Ele disse, destacou que é um projeto do partido, que nasceu primeiro no partido para a cidade de Linhares. E aí, depois, foram vistos os nomes, foram apurados os nomes. Quando o nome Miltinho Colega foi ventilado em Vitória, eu decorei o que ele disse. Ele disse o seguinte, olha, o que eu ouvi foi, tem futuro este rapaz, vai longe este rapaz. Rapidamente, como é que o senhor recebeu essa informação do presidente do partido? É uma felicidade muito grande, né, José? Porque ele disse uma frase ontem e que me marcou muito, foi disso. Você não quis vir para o PSC. O PSC, Partido Social Cristão, que quis você... Linkando exatamente o que eu acabei de dizer. Poxa, José, eu fico muito feliz, entendeu? Porque, num momento tão difícil, um convite desse, é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, é uma segurança de que, como se fala, os grupos dos medalhões políticos, dos coronéis, que há 43 anos estão na política já de Linhares, quando se fala em ser candidato, a primeira coisa que eles fazem é tentar fechar a porta. E é o que ele falou. Aqui não tem interferência. Ninguém vai fechar a porta aqui. Nós queremos, com a chapa dessa de vereador, que ontem foi apresentada a melhor e a mais bem completa chapa de pré-candidato a ser vereador do município de Linhares. Mas, esse caminho vai ser trilhado pelo município, por vocês. Vocês vão construir ele. Então, é um desafio muito grande. Eu estou muito feliz, tá? Na nova casa, estou muito bem recebido. Os amigos da Câmara, já que é o vereador Teixeira e o vereador Pastor Miravaldo, me receberam com muito carinho, a mim e o vereador Edmar. Uma bancada grande, uma responsabilidade também no Legislativo. Mas, ter essa responsabilidade de ser pré-candidato a prefeito do município, tão grande e tão especial, que é o nosso município de Linhares, torna-se uma responsabilidade para um jovem de 33 anos, mas uma responsabilidade que eu devo a mais de 160 mil habitantes que hoje o município tem, que vem crescendo e que tem que continuar crescendo, com todos os problemas que não vão ser fáceis. Crise econômica, crise política, enfim, tudo isso influencia nas nossas receitas. E, como eu fiz aquele comparativo duro, é um comparativo duro comparar um terremoto lá no Haiti, que devastou com as contas públicas hoje de Linhares, é esse terremoto que está hoje dentro das contas públicas. E é uma responsabilidade. Difícil vai ser disputar uma eleição como pré-candidato em 2016. O desafio maior vai ser para o seu vencedor juntar forças com a população e passar esses quatro anos futuros que vão ser um desafio, mas um desafio tão grande, tão grande, que vai precisar da massa da população de Linhares em apoio para poder resolver os problemas que vão aparecer no município de Linhares. Entendi. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Quero agradecer, agradecer ao apoio da população. Recebi muitas ligações hoje, apoio dos amigos na rede social e agradecer que o caminho que Deus tem traçado pela minha vida, junto com a minha família, graças a Deus, tem sido um caminho muito difícil, mas ele tem me dado força para continuar. Muito obrigado, Zé, a todos vocês e aos amigos que nos acompanham. Valeu. Olha, que vai ser essa política eu não sei, mas que vai pegar fogo, vai. Um abraço, segunda-feira de volta com Ronda na TV. Grande abraço, até lá.